A CIDADE NO BRASIL Está de volta ao filme brasileiro mais premiado de todos os tempos Bem que tu ainda há pouco estava falando em greve Pelo amor de Deus, Otávio, não me venha com confusão de novo, Otávio Um filme de Leon Hirschman, da peça de Gianfrancesco Guarnieri Uma obra-prima do teatro brasileiro Preocupado por causa da criança? Palavra, Tiago, eu sou capaz de entender Eu só não quero que você case por obrigação Oh, não é nada disso Essa questão lá da fábrica, esse negócio de greve, sempre dá bom Olha, Tiago, você está se borrando de medo Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente Está deixando você mais medroso ainda É greve geral, pô! Todo mundo para o estádio! Eles não usam black tie No calor da greve, explodem as emoções Tiago e Maria lutam para realizar sua grande paixão Otávio e Romana vivem um grande amor Um amor para toda a vida Polícia chegou, você sai de perto, viu Otávio? Não vai bancar o valente lá não Não precisa se preocupar Está com o endereço aí? Que endereço? Que endereço, Otávio? Eu estou aqui Se te acontece alguma coisa, a gente sabe logo Eles não usam black tie Com Fernanda Montenegro Gianfrancesco Guarnieri Carlos Alberto Riccieli Det Mendes Milton Gonçalves Francisco Milani Anselmo Vasconcelos Renato Consorte Rafael de Carvalho E mais Fernando Ramos da Silva O Pichote Eles não usam black tie Um filme atual Agora com censura 16 anos Estamos juntos